E aí galera, tudo beleza? Rogério Carvalho mais uma vez com vocês aqui E hoje eu tô aqui na casa do meu amigo Fagner Liman Oi Liman 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 então, Fagner Liman Pra gravar um vídeo aqui em homenagem ao Ed Van Halen Um dos guitarristas mais influentes da história do rock E eu vou tentar aqui tirar alguns timbres que se tornaram clássicos no Van Halen Valeu? Vamos lá, vamos nessa Então galera, o primeiro timbre que a gente vai criar aqui na EMA25 É um timbre de base, ok? Bom, o Ed Van Halen se tornou famoso por usar no início da carreira Os amplificadores Marshall Plex Aqui na EMA25 a gente tem o Marshall Plex A gente vai começar por ele Primeira coisa, a gente entra aqui no modo de edição da pedaleira A gente vai selecionar aqui o preamp O Marshall Plex aqui na EMA25 chama-se MS Vintage, ou seja, o Marshall Vintage É o indicador de número 6 A gente vem aqui no seletor, seleciona 6, ok? Que é o Marshall Plex O próximo passo agora é Botar aqui a distorção no máximo, o drive A tonalidade em 50 E o volume do preamp também em 50 A gente aperta aqui, mantém pressionado E entra no modo de equalização do amplificador Aqui São os graves em 50 Os médios em 50 E os acudos em 50 Ou seja, o amplificador todo em flat Ok? A gente aperta aqui e sai E o Marshall Plex já está configurado A gente vem aqui embaixo e liga O reverb O reverb que eu gosto de usar é o reverb número 2 Com O volume em 50% Ok? Agora tem um segredo aqui O Edmund Hall Usava o Marshall Plex Mas só que ele fazia um truque Para tirar mais distorção do Marshall Plex Como é que era esse truque que ele fazia? Ele usava um conversor de voltagem Empurrando mais voltagem no amplificador Fazendo com que ele distorcesse Com mais pressão Com mais agressividade Como é que a gente pode simular isso aqui? A gente pode simular isso usando um buster O buster vai ser o número 1 Que é um buster clean Um buster que não tem distorção Apenas para empurrar realmente o som do Marshall O drive em 50 A tonalidade em 50 E o volume em 50 Tudo em flat Só para dar aquela empurrada Ok? A gente vai agora salvar Esse timbre Do patch 1 O timbre de base Está pronto Vamos dar uma vida nesse som? Vamos? 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 Beleza galera Vamos passar agora para o timbre número 2 Que vai ser um timbre de solo Ok? Bom Primeira coisa A gente vai manter alguns parâmetros do timbre de base Ok? Como é que a gente faz isso? A gente pega aqui E salva no patch 2 Agora vamos pegar e vamos fazer as modificações para transformar esse timbre Que a gente fez Que é para base Num timbre de solo O que a gente vai fazer aqui? A gente vai acrescentar Um phaser Que o Van Halen tornou famoso Que era o phaser 90 da MXR Ele usou muito A gente vai usar aqui também Tentar simular pelo menos O phaser aqui Na M25 É a modulação de número 2 Então a gente vem aqui Número 2 Tá? Esse primeiro parâmetro aqui É a velocidade do flange A gente vai colocar ele em 20 Porque o add usava uma velocidade bem lenta Ok? Posso um parâmetro em 50 E o outro também em 50 Ok? O phaser já está configurado E nós vamos aproveitar Que esse timbre é um timbre de solo A gente vai colocar também um delay Vale a pena, né? Ter um delay O delay que eu gosto de usar O delay número 4 Que é o delay tap A partir desse pedal aqui Você pode sincronizar As repetições De acordo com o ritmo da música Tá? Aqui vai ser a figura De repetição Que vai ser essa mínima Esse padrão 3,50 Que é a quantidade De repetições E aqui O volume também em 50 Bom Aqui fica aquela dica Que eu dei nos vídeos anteriores Se vocês acharem que Essa configuração de delay Tá muito carregada É só diminuir aqui pra 40 E 40 Ok? Eu prefiro Tudo em 50 Porque eu gosto Que eu ainda dei mais longo Mas aí vai do gosto De cada um, né? Ok? Então Esse é o timbre de solo Eu vou salvar aqui Tá bom? E vamos dar um vídeo Nesse som agora Então galera Agora a gente vai fazer O último timbre Que é também Um timbre de base Tá? Na verdade Não é um timbre de base É um timbre É pra você destacar Alguns riffs Tá? Vamos lá Vamos aproveitar novamente Esse timbre Que a gente já fez Lá no banco 2 A gente vai Jogar ele Pro banco 3 E vamos entrar na edição E fazer as mudanças necessárias Primeiro A gente vai desligar o delay E vai mudar a modulação A gente vai agora Usar um flanger Ok? O flanger aqui É o de número 3 Tá? Modulação de número 3 Com todos os parâmetros Em 50 Esse é um timbre Que ficou muito famoso Naquela música On Child Do Van Haren Ok? Vamos salvar aqui E pronto Vamos ouvir som Agora? Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau.